Sim, em primeiro lugar, quero me apresentar aqui, não me apresentei direito, me perdoe. Meu nome é Daiana, Batista dos Santos, tenho 23 anos, nasci e me criei na comunidade do Taquari e há dois anos estou residindo na Grovila 12. Quantos anos? 23 anos. Muito bem. E respondendo a sua pergunta, vou estar aqui citando o artigo 133, 136 do Estatuto da Criança, que diz São atribuições do Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho, segurança. E o nosso trabalho vai ser estar requisitando, recebendo essas denúncias, estar encaminhando para os órgãos responsáveis para que essas atribuições sejam... Perdão. Fica à vontade. Para que essas denúncias cheguem a esses órgãos responsáveis por estar buscando esses direitos dessas crianças e dos adolescentes. Muito bem. Lembrando...